Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje tem esporte, aquele jogo, você lembra aquele jogo que a gente vem falando que o esporte estava com um jogo a menos, pois é, hoje esse jogo ele vai ser pago, hoje a gente tem CRB e esporte por mais uma rodada da Série B, esse jogo que vai representar tanto para o esporte quanto para o CRB a 15ª rodada, então a gente vai fechar no campeonato brasileiro da Série B a 15ª rodada e não vai ter mais times com jogos atrasados, nem o esporte nem o CRB vão ter mais jogos atrasados, vai ficar tudo ok e esse jogo ele vale muito para ambas as equipes, para o CRB ele vale a recuperação do time na Série B que começou muito mal mas vem se recuperando e para o esporte pode consolidar a liderança isolada do campeonato brasileiro da Série B e eu também vou falar nesse vídeo sobre o Poveda, o Poveda que teve seu nome especulado muito muito no esporte, muita gente falava, mas ao que tudo indica parece que ele pode fechar com vitória, pois será que o esporte que já perdeu o Edu, que estava livre para o esporte tentar contratar, não contratou o Luca, será que vai perder o Poveda também, será que vai ficar sem centroavante em reservas, já que o Kaique saiu o esporte só tem um, vai ficar só com o Gabriel Santos, eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, só quero pedir a sua inscrição, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e eu quero agradecer porque só ontem a gente teve 184 novos inscritos, então muito obrigado para você que está dando essa moral para a gente, está se inscrevendo, está acompanhando, a gente está tendo recordes de visualizações, então obrigado pela moral e o que eu posso fazer é continuar trazendo muito conteúdo, posso adiantar para você que esse cenário aqui vai mudar, vai mudar, a gente vai ter um novo cenário nos próximos dias, espero que vocês gostem, vai ser um pouco mais a cara do canal aqui, as coisas que eu gosto, então vai ter um cenário bem bacana aqui atrás, cenário que está com alguns problemas, então já estou mudando para um novo cenário, então dá essa moral para a gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, tá bom? E se você quer fazer as tuas apostas esportivas hoje, você pode fazer na Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas do Brasil, lá realmente se você ganhar, você recebe a premiação, tem empresas aí que não pagam, mas essa empresa aqui era muito correta, a Pixbet, e detalhe, viu cara, tem as melhores cotações, saque mais rápido, tem jogos interativos e o melhor de tudo, o campo interativo para te ajudar a ser mais assertivos, tá? Então se você acertar as apostas, você pode ganhar uma grana, óbvio, joga com responsabilidade, usa a grana que você já vai usar para se divertir, tá bom? Tem que ser maior de 18 anos, então fica ligado nisso, corre, link na descrição, faz a tua aposta na Pixbet. Primeiro, eu quero falar sobre o Poveda, tá? Porque assim, no geral, está me preocupando muito esse início de mercado do esporte, eu achava que o esporte já iria começar hoje, já, com reforços, né? Eu achava que são uns 15 dias atrás, não achava que o esporte iria demorar para anunciar as contratações, a gente já está vendo alguns clubes se movimentando e contratando já. O esporte trouxe o Alan Ruiz, que possivelmente vai demorar no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma semana para poder estar apto para jogar, né? Então essa é uma situação que preocupa já, porque a ideia era que ele chegasse já para jogar, mas ele estava de férias, então é um jogador que vai demorar para poder jogar, no mínimo uma semana, mas eu acho que vai dar até mais, tá? Mas no mínimo uma semana. Chegou o Peglou, né? Acho que Peglou, a galera chama, não sei como é, mas ele está aí já, mas é uma aposta, não é um reforço, é uma aposta que veio do Internacional. Então o esporte não teve nenhuma contratação ainda para a parte ofensiva, para o ataque, e a gente sabe que ontem o Kaique se despediu do esporte, o Kaique foi emprestado, é o novo reforço da Chapecoense, era um jogador que não era utilizado, a gente sabe disso, mas era um jogador da função centroavante. Então hoje o esporte só tem o Wagner Love e o Gabriel Santos, que não está em uma fase boa, está em uma fase bem ruim. Então o que é que aconteceu? O esporte não vai contratar? Saiu a informação ontem de que um dos alvos do esporte, que se falava nos bastidores, que é o Poveda, ele está próximo de fechar com o Vitória. Muita gente falou assim, ah, não acho um bom reforço, não. Eu acho um bom reforço, é um jogador que teve ali um bom momento no ano passado da Série B, ele foi artilheiro da Série B, jogou muito no Sampaio Corrêa, foi para o Bolívar, que é do Grupo City, e a informação é que o Vitória está tentando a liberação do Bolívar para que ele venha jogar no Vitória da Bahia. Cara, eu acho que seria uma boa contratação para o esporte, acho que o Vitória, nas especulações, está sendo melhor do que o esporte. Agora, na prática, como o presidente do esporte falou, contratou, assinou o papel? Não. Então, vamos torcer para que um desses jogadores chegue. Eu acho que o Luca era uma boa contratação, o Poveda era uma baita de uma contratação para o esporte, porque poderia ajudar muito o esporte nessa Série B. Como, por exemplo, hoje, que o esporte tem uma porrada de desfalque, meu querido. Hoje, só para adiantar para você, o jogo, ele acontece às 19 horas, né, válida pela primeira rodada da Série B. Era o primeiro jogo da Série B que acabou não acontecendo entre CRB e esporte. O esporte, ele vem com vários desfalques para esse jogo. Primeiro, eu quero falar do time do Daniel Paulista, o CRB, que nesse momento, ele está na 13ª colocação, vem tentando se recuperar no campeonato, ele tem 18 pontos, e nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, não é aniversário bobo, não, tá? Vai estar jogando em casa, o Daniel Paulista conhece o esporte, acompanha o esporte, e o time é de vários jogadores conhecidos, tá? No gol, Diogo Silva, a zaga Simon e o Anderson Conceição, na direita o Hereda, que passou no Náutico, na esquerda o Matheus Ribeiro, o meio campo vem com o Juninho Valoura, acho que o Juninho Valoura, não lembro se ele jogou no Santa Cruz ou no Náutico, mas acho que ele já teve uma passagem por aqui, Lucas Lima, não é aquele Lucas Lima, e o João Paulo, que é bom jogador, já teve passagem pelo Cruzeiro, e o ataque, Renato, cria da base do esporte, Rômulo e, na centroavância, Anselmo Ramon, ou seja, o time do CRB é um time bom, tá? É um time de jogadores experientes que sabem jogar bola, tá? Quem tá de fora é o Auremi, o Edmar, o Guilherme Romão, esses jogadores não estão disponíveis pra jogar no time do Daniel Paulista. E falando do esporte, meu querido, como eu falei, cheio de desfalques, só pra você ter uma noção, os desfalques do esporte, ele vai ter o Sabino, que não vai jogar, ele não vai ter o Sabino, ele não vai ter o Jorginho, não vai ter o Wagner Love, por questões físicas, e nem com os volantes, o Ronaldo e Fábio Matheus, por suspensão, né? Tevou o terceiro cartão amarelo, então o esporte não vai ter a sua dupla titulada e volante que vem atuando, sem falar do Fabinho, que já tá lesionado e nem joga, né? Só vai voltar, acho que daqui a duas a três semanas. Então, a possível escalação pra esse jogo, tá? Possivelmente o esporte vai entrar com três zagueiros, segundo o Globo Esporte. No gol, Renan, que tá numa boa fase. A zaga, Alisson Cassiano, Rafael Thierry e o Chico. Na esquerda, Igor Cariúz. Na direita, Everton, o meio campo. Aí são as grandes mudanças. Pedro Martins e o Matheus Vargas. O Matheus Vargas, que tem seu nome sendo especulado aí no Juventude, pode entrar de frente hoje. E no ataque, Edinho, Luciano Juba e na vaga do Wagner Love, o Fabrício Daniel. Esse é o possível time segundo o GE. Eu não entraria com esse time, tá? Eu não entraria com três zagueiros. Eu acho que daria pra você jogar com o Rafael Thierry e com o Chico, apesar de que eu acho que o Alisson Cassiano é mais jogador do que o Chico, mas, por lógica, né? Se sair um zagueiro canhoto, a reserva dele é o Chico. Vai entrar o Chico. Esse meio campo aqui, cara, por mais que seja um jogo bem complicado pro esporte, mas eu daria a chance ao Juan Xavier, cara. Eu acho que ele tá pedindo essa chance. Iniciar o jogo com o Juan Xavier. Porque, cara, ser sincero, né? Se colocar o Matheus Vargas no meio campo, um cara que já tá sendo negociado pra sair, será que ele tá com foco? Será que ele tá com a disposição? Será que ele vai render? E ele já não vem rendendo há muito tempo, né? Então, assim, é complicado. Eu não entraria com o Matheus Vargas. Entraria, sim, com o Pedro. Então, eu acho que a gente colocaria um outro volante ali. Quem sabe até o João Igor ou o Matheus Vargas entrando de volante. Jogando de volante. Eu acho que ele rende muito mais. Se você colocasse o Matheus Vargas com o Pedro Martins naquele cão de guarda. O Matheus Vargas seria aquele jogador que sairia jogando, né? E você teria mais à frente o Juan Xavier. Mas acho que vai acabar sendo esse aqui mesmo que o GE colocou. Pra esse jogo, cara, é um jogo muito difícil. Muito difícil. Mas mesmo com tantas reservas, eu acho que o Sport tá num... Acho que não está num momento melhor. E eu acho que dá pro Sport vencer. Vai ser difícil. Bem difícil. Então, se eu colocar um placar, cara. Se eu colocar um placar, lógico, seria um empate. Mas eu acho que dá pro Sport vencer por 1x0, 2x1. Acho que dá pro Sport fazer uma gracia na frente do CRB. E seria muito importante, né? Liderança isolada pro Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu quero ver a tua opinião. Fala pra mim o que você acha que dá hoje. Acha que dá CRB? Acha que dá Sport? Deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários também quem você acha que deveria ser contratado pra centroavância do Sport. Oveda, Luca, Diego Souza, né? Que ainda tá aí livre no mercado. Deixa aqui a tua opinião que eu quero ouvir. E é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.